Boa tarde, o meu nome é Tiago Lopes, sim, que pode ser o teu? Sim, quem fala? Boa tarde. Estou. Está-me a ouvir? Estou. Estou sim? Está-me a ouvir? Estou-te, quem fala? Sim. O meu nome é Tiago Lopes, estou a contactar por parte de nós, relativamente a um pedido... Não estou a ouvir nada, o senhor tem que falar mais alto, por favor, pode ser? O meu nome é Tiago Lopes, estou a contactar por parte de nós, relativamente a um pedido... Tiago Lopes. Não entendo, desculpe, pode falar português? Estou. Eu estou a falar português. Olha, desculpe, mas o senhor está com cortes, eu não estou a ouvir nada. Está-me a ouvir agora? Agora estou, quem é que fala, por favor? O meu nome é Tiago Lopes, estou a contactar por parte de nós, relativamente a um pedido que terá efetuado no nosso site, para contactar-nos, neste caso é nesse sentido que eu estou a fazê-lo. Eu peço desculpa, mas eu não consigo perceber o nome do senhor, já percebi que é Tiago. Lopes. É quem? Tiago Lopes. Então diga, Sr. Tiago, se faz favor. Eu não sei, eu estou a contactar-o porque foi solicitado um contacto através deste número. Mas o senhor é que está a ligar para mim? Porque solicitou um contacto através do nosso site, para o contactarmos. Mas qual site? Desculpe lá, eu estou aqui a trabalhar, o senhor ligou para mim. Eu estou a atender. Nós contactámos relativamente a um pedido que terá efetuado no nosso site. Ou colocou o contacto no site da NOS para o contactarmos e, nesse sentido, estamos a contactá-lo para tentar perceber aquilo que pretende da NOS, neste caso. Mas da NOS o quê? Eu não percebo nada do que é que o senhor quer. Muito bem. Eu estou a falar com a senhora. Pedro Dias. Nós, a empresa NOS, a empresa Telecomunicações, está a contactá-lo no seguimento de um pedido que terá efetuado através do nosso site para o contactarmos, Sr. Pedro Dias. E é nesse sentido que eu estou a contactá-lo, para tentar perceber o que é que pretende da empresa NOS. Mas foi o senhor que ligou para mim, portanto, eu não estou a entender... Aposto de ter sido solicitado o contacto, Sr. Pedro Dias. Mas qual contacto? Não, não solicitou então o contacto, é isso? Como é que o senhor tem o meu número de telefone? Quem é que lhe deu o meu número de telefone? Sr. Pedro Dias. A chamada cai-me automaticamente em sistema, portanto, eu não sei como é que este contacto está aqui em sistema. Ou seja, foi pedido pelo Sr. Pedro Dias ou por alguém que colocou o seu número, não sei. Mas o senhor conhece algum dos meus amigos, é isso? Sr. Pedro Dias, portanto, não contactou-o a NOS, é isso que nos está a dizer, certo? O senhor é que está a ligar para mim, é isso que eu estou a tentar perceber. Muito bem, então. Se o senhor está a ligar para mim, eu não entendo o que é que quer. Estou. Sr. Pedro Dias, a chamada cai-me automaticamente a mim, correto? E eu não sei se foi solicitado por si ou por alguém que solicitou o contacto, compreendo? Eu apenas estou a contactar para tentar perceber o que é que pretende a NOS. Se não pretende nada, não consigo ajudar então, compreendo? Ao Sr. Manuel Lopes, mas quem me está a ligar é o Sr. Manuel que me está a ligar a mim. Não é Manuel, é Tiago, Sr. Pedro Dias. Ah, desculpa. Peço desculpa. Ao Sr. Tiago. É como eu estou a dizer, mas eu não sei porque a chamada cai-me automaticamente em sistema, compreende-se, Sr. Pedro Dias? Ou seja, eu não sei com quem é que vou falar quando a chamada me cai em sistema, nem sei qual é o motivo pelo qual é solicitado o contacto. Agora, se o Sr. Pedro Dias me está a dizer que não solicitou o contacto da NOS, é porque alguém o solicitou por si. Porque nós não contactámos o cliente sem que ele não tenha solicitado o contacto. Eu até estou aqui sozinho no escritório, mas ninguém ligou para si. Pronto, então não sei, Sr. Pedro Dias. Mas então não tem nenhuma questão a colocarmos, é isso? Foi o Sr. que ligou para mim e pensei que desejasse alguma coisa. Muito bem, Sr. Pedro Dias. Continuação então de um bom dia para si. Oh, Sr. Manuel, um abraço também para si. Muito obrigado e quando precisar disponha, está bem? Muito obrigado. Adeus, Sr. Manuel. Muito obrigado. Muito boa tarde, Sr. Manuel. Boa tarde.